Eu vou ler agora o plano de aula dele, que se refere ao vídeo anterior. E esses planos de aula são realmente muito importantes, eles são muito concisos com o que ele dá. Então é sempre bom acompanhar também por eles. Vamos lá. Tema. Introdução ao direito civil, constitucionalização dos direitos civis. Direito privado versus direito público. O direito público regula relações jurídicas concernentes à organização e atividade do Estado, acepção lata, e de seus agregados políticos, bem como as relações jurídicas travadas entre os cidadãos e essas organizações políticas. Essa definição é dada por Farias e Rosenwald, no livro de 2016, página 41. Não me perguntem. Direito privado. Já o direito privado cuida das relações jurídicas entre os particulares entre si, ou entre os participantes e o poder público, ou seus agregados. Quando estes não estiverem atuando no exercício de suas funções de poder estatal, político ou soberano. Ramos do direito público. Direito internacional público, o direito constitucional, o direito processual, o direito administrativo, econômico, tributário e o penal, etc. Ramos do direito privado. Direito civil. O direito civil é privado. Comercial, internacional, privado. Crítica doutrinária, classificação privado-público. Direito público, privado e social. Exemplos. Direito do trabalho, previdenciário, ambiental, consumidor, urbanístico, da infância e da juventude, agrário. Complexidade da sociedade moderna, constituído por normas de direito público e privado. Constitucionalização do direito civil. A codificação do direito civil. Aspectos negativos e positivos. Críticas ao código civil de 2002. Não o enfrentamento de questões determinantes, como fertilização in vitro, inseminação artificial, relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Decentralização e constitucionalização do direito civil. Concepção tradicional do direito. Código de Napoleão, século XIX. Autonomia do direito civil. Não intervenção do Estado. Código civil de 1916. Patriarcal, liberal e patrimonialista. Institutos fundamentais do direito civil. Contrato, propriedade e família. Totela exclusiva do código civil. Autossuficiência e autonomia do direito civil. Ter propriedade e contrato. Ser solidariedade e dignidade da pessoa humana. Concepção constitucional. Vigência da Constituição de 1988. E do novo código civil de 2002. Normas e princípios constitucionais. Direito civil constitucional. Princípio da igualdade. Artigo 5º. Foi aquele da Constituição Federal. Deixa eu ver aqui. Artigo 5º da Constituição Federal. Não do código civil. Burrice. Eu não entendi muito bem. Constituição Federal. Cadê você? Constituição. Aqui. Artigo 5º. Bora. Tenho pressa. Tenho pressa. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade do direito à vida. A liberdade. A equalidade. A segurança. E a propriedade. E aí você pode ler lá quando você quiser. Tem também o princípio da solidariedade com o artigo 3º da Constituição Federal. Pelo amor de Deus. Que burrice. Burrice. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Continuando. Relativização do princípio da autonomia privada da obrigatoriedade do contrato. Pacta Sancervanda. A aplicação do princípio da boa-fé objetiva, 422, do Código Civil, já lido. E do princípio da função social do contrato, 421, do Código Civil, também já lido. Então esse plano de aula foi para uma linha. Eu ia dizer vala mesmo, mas não me pareceu muito. Não me pareceu não. Agora vamos para a parte 3 ou 2, sei lá. Agora vamos para a parte 3 ou 2, sei lá.